Considerada um dos maiores eventos do mundo para quem gosta de tecnologia, games e inovação, a GameXP promete chacoalhar o Parque Olímpico do Rio de Janeiro neste final de semana. Com uma área cerca de 60% maior que na edição anterior, este ano são mais atrações para o público se divertir e conhecer algumas das tendências tecnológicas do futuro. A equipe do Olhar Digital já deu uma volta por lá e traz uma prévia do que esperar do evento. Quem dá as boas-vindas aos visitantes é o Eloy, esse simpático robozinho. Ele interage com o pessoal, responde perguntas e até dança. Outro destaque é a maior tela de games do mundo, que está aqui dentro da GameXP. Com 75 metros de comprimento por 20 metros de altura, o display tem uma área de 1.450 metros quadrados. A super tela vai ser usada para a transmissão de campeonatos de games que rolam ao longo do evento. Para quem quiser ficar por dentro das últimas novidades do mundo dos games, diversos estandes para teste de jogos estão abertos ao público. Já para os mais nostálgicos, tem duas áreas voltadas para games mais antigos. A primeira reúne cerca de 140 máquinas de pinball de diversas produções de Hollywood, como Star Wars e Perdidos no Espaço. A segunda traz diversos arcades, com os mais variados jogos, e, é claro, todos os clássicos, como Pac-Man e Space Invaders. Aproveitando o momento, uma das empresas de telefonia que patrocinam o evento fez a primeira demonstração da tecnologia 5G em grande escala para o público. No teste realizado, a conexão ultrapassou a velocidade de 1 gigabit por segundo. Ainda que seja somente um teste, é muita velocidade. A Game XP acontece no Parque Olímpico do Rio de Janeiro e vai até domingo, dia 28 de julho. A equipe do Olhar Digital continua por lá e vai trazer uma cobertura completa do evento. Fique ligado! HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse com a